No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma sobremesa deliciosa para vocês reproduzirem na Páscoa. É o ovo pudim. É uma tendência já desde o ano passado e quem vem especialmente aqui para ensinar essa receita é a minha convidada especial, Marcela Nunes, chefe confeiteira. Vem comigo! Então, gente, para a nossa Páscoa vocês arrasarem, olha que convidada especial que eu trouxe aqui comigo, a Marcela Nunes. Ela tem um canal no YouTube sobre doces. Ela é chefe confeiteira e hoje ela vai dar uma super sobremesa para a gente arrasar na Páscoa, que é esse ovo pudim. Né, Marcela? Isso mesmo. Esse ovo é um ovo tendência. É o ovo que está fazendo muito sucesso na Páscoa e como sobremesa vai ficar maravilhoso. Gente, vai ficar uma coisa super diferente. Eu nunca fiz, eu nunca comi. Eu vou seguir também essa sugestão para surpreender a minha família na Páscoa. Então, eu também vou aprender aqui junto com vocês, tá? A receita. Vamos lá! Primeiro, a gente vai começar pela calda. Para fazer a calda, a gente vai usar aqui uma xícara de açúcar refinado e uma xícara de água. A gente vai começar pela calda porque ela precisa esfriar completamente para a gente poder colocar no pudim depois. Eu vou colocar aqui na panela o açúcar refinado e vou levar esse açúcar para o fogo para que esse açúcar vire um caramelo mesmo. A gente vai esperar ele derreter totalmente para depois adicionar água. E aí, aqui, a gente não precisa nem vestir muito. Só tirar um pouquinho das laterais para não grudar e deixar esse açúcar dissolver totalmente até ficar no ponto de fio essa caldinha. Ah, aquele ponto de fio é o ponto de bala que engrossa. Ah, claro que não é isso mesmo. E ela vai engrossar bem e vai diluir todo esse açúcar. Eu fazia a calda errada. Eu achava, assim, que era derreter todo o açúcar. Quando derreter, você estava pronto. Não, daí você tem que engrossar, né? Sim, tem que engrossar. Tem que pôr essa água porque senão ela engurece muito. Aí vira uma bala. Se você não colocar essa água e deixar depois dar o ponto, ela vira uma bala. Então, aqui, é só deixar agora esperar que ela vai ficar igual um mel. Um ponto de mel. Gente, eu já vi ela. É, agora a gente deixa aqui enquanto isso a gente está preparando o pudim. Então, vamos lá. Para começar o pudim, a gente vai iniciar pela gelatina porque ela precisa de um tempinho para hidratar. Então, a gente vai hidratar a gelatina. A gente vai pegar a gelatina, são 12 gramas de gelatina, e vai fumilhar na água, água em temperatura ambiente, para hidratar essa gelatina. É gelatina em colores, sem sabor. Coloca aqui no potinho. Tem que esperar um pouquinho para ela hidratar. Ela vai endurecer, vai ficar bem durinha. Depois que ela estiver toda hidratada, aí a gente vai levar para o micro-ondas. Primeiro coloca a gelatina e deixa ela ali, dando uma descansada. Eu acabo empelotando tudo, né? Então, a dica que você dá é essa. Você joga a gelatina na água e não mexe. Você deixa um tempinho ali, né? Para ela não empelotar, né? Isso. E para não empelotar, sempre polvilha. Ela vai colocando bem devagarzinho e coloca sempre a gelatina na água e não a água na gelatina. Tá vendo? Isso aí eu passei errado. É. E ficava tudo empelotado. Isso, é. Então, aí aqui, mas aqui bem rapidinho mesmo. Ela não vai empelotar, ela vai ficar toda durinha. Vai virar uma plaquinha e depois que ela endurecer, ela vai estar hidratada e a gente leva para o micro-ondas só para diluir, para a gente colocar na receita. Porque a gente não pode pôr assim na receita, senão ela não vai dissolver nos líquidos que a gente vai adicionar do pudim. Por isso que tem que diluir. E aí a gente vai pegar agora a gelatina e vai levar para o micro-ondas por 30 segundos. Isso. Olha como ficou linda a gelatina, gente. Olha isso. E aí a gente já pode misturar nos outros líquidos. Agora a gente vai fazer o pudim, então. Vou colocar aqui no liquidificador uma lata de leite condensado. Pode ir dando bem o potinho. Uma caixinha de creme de leite sem soro. É bem simples. Colocou, bateu, tá pronto. Assim que é bom, né, gente? Receita fácil, prática e super diferente. Ó, meia xícara de leite e uma colher de sopa de essência de baunilha. Coloquei tudo lá, só faltou a gelatina. Vou colocar aqui, ó, toda derretida, tá vendo? E agora a gente vai bater. Já batemos, agora é só preencher o ovo. Aqui no caso eu já trouxe a casca pronta. Então você vai comprar o ovo, vai vir duas partes. E aí você vai dividir e fazer dois pudins. Essa receita dá para quantia de pudins? Essa receita vai render três desse tamanho que eu tô aqui, que é de 250 gramas, o ovo. Mas se você quiser comprar o ovo de 500 gramas, por exemplo, vai render duas receitas tranquilamente. Tá ótimo. E aí você vai usar as duas partes. Mas é muito fácil, então, né? É uma casca do ovo, fazer o que eu fiz em primeiro a calda e depois bate no liquidificador. Gente, muito rápido. Olha que receita inovadora e fácil, hein? E aí se você não quiser comprar a casca, para fazer a casca, lá no meu canal tem o vídeo que eu ensino a fazer as cascas dos ovos também. Olha que legal, gente. Vamos aprender a fazer. Já pensou fazer chocolate? Quem aí já fez chocolate? Comenta aqui no vídeo. Porque é muito bacana, né? Saber fazer uma casca de chocolate. É legal. Já pensou toda a produção sua 100%? Exato. Se quiser dar de presente, é carinho demais. Imagina se dá um ovo, você fez. Você sabe que eu consigo? Consegue. Eu vou assistir a receita lá no canal dela para ver se eu consigo. Se eu conseguir, eu falo para vocês. Então a gente vai pegar aqui o pudim que a gente bateu, essa massinha que a gente fez aqui no liquidificador e vai colocar no ovo até preencher a casquinha. Eu não preenchi totalmente porque aqui na parte de cima a gente vai colocar a calda que a gente já preparou aqui do caramelo. Coloquei aqui a massa do pudim. Vou levar para a geladeira. Ele tem que ficar na geladeira por pelo menos duas horas. Esperou na geladeira essas duas horinhas, já vai estar bem durinho, aí a gente pode adicionar a calda que a gente preparou. Ah, tá. Aí aqui você fez uma calda de caramelo, mas você estava comentando que podia fazer outras caldas, né? Isso, é. Você pode fazer uma calda com frutas vermelhas, com morango, com damasco, com pêssego. Também combina bem. Fica bem legal. Se você fizer essa mesma base, é só você alterar a calda e você tem dois, três pudins diferentes. E você tem outras receitas de calda também lá no seu canal? Tem também. Então, ó, querendo outras caldas, segue lá no canal dela que tem tudo explicadinho para fazer. Imagine fazer várias caldas e comer o pudim com a mesma receita. Deve ficar super gostoso também, né? É, e você pode variar também, né? Se você não quiser usar a baunilha que a gente usou na massa do pudim, você pode também usar a fruta batida, pode usar um morango, pode usar um pouco de morango, usar até mesmo um damasco, que é uma fruta mais seca, mas como a gente bate no liquidificador com o creme de leite e o leite, ela vai ficar cremosa, então fica um pudim de damasco, um pudim de morango. Olha, gente! Então fica bem legal também. Essa receita é super mensagem, então na verdade você ensina que foi uma base, só que você pôs a baunilha, mas aí você pode transformar no que você quiser, então. A baunilha é porque a baunilha combina bastante com o caramelo também, que é o que a gente está usando aqui, que é essa ideia do pudim tradicional. Tá. Aí a gente vai levar para a geladeira e já já a gente mostra como é que ficou o nosso pudim. Então, para finalizar, a gente vai colocar aqui a calda, esperou esfriar totalmente, ela fica bem mais consistente, ó. Nossa, que linda calda. E aí está prontinho o nosso ovo pudim. Já! Agora nós vamos ter que experimentar, né? Vamos ter que provar. Olha, gente! Tá tão linda a sobremesa que dá até pena de você provar. Hoje a gente está vendo aqui quem vai comer. Ela não quer comer, ela quer só que eu coma. Olha que coisa fofa! E ela fica assim que a gente serve, ó. Essas são porções individuais, mas aqui dá para comer duas pessoas tranquilo, né? Come, come duas pessoas. Olha, gente, que coisinha linda que ficou. Agora eu vou experimentar. Ai, olha essa calda! Olha ali só! Nossa! Esse caramelo! É uma mala, né, gente? Coisa deliciosa! Muito bom! Muito delicado o sabor do pudim, né? Muito assim, né? Vinho, gosto assim da baunilha com caramelo. Gente, super combina. Ela também está vendo outra dica aqui de bater a fruta. Tipo, né? Como você já tinha falado, né? O morango ou fruta perneira e depois fazer a calda do mesmo. Também fica super gostoso. Eu também amei a sobremesa. Eu com certeza quero ver se eu faço uma pasta para surpreender a família. E façam vocês também. Comente aqui se vocês reproduziram essa receita. Marque Vestida de Mim, Marque Marcela Nunes, para a gente saber se vocês fizeram. Se vocês gostaram. E também conta para a gente qual a sobremesa que vocês fazem na Páscoa. Qualquer sobremesa preferida de vocês. Ou se tem alguma coisa diferente, inovadora, como a Marcela trouxe para a gente. Para você poder oferecer no seu almoço de Páscoa, tá bom? Eu vou agradecer a Marcela aqui pela presença. De fazer aqui no Vestida de Mim, enriquecendo aqui o nosso canal. Siga o canal dela. Tem muitas dicas super legais. Se você ainda está aprendendo a cozinhar, não sabe cozinhar. Você vai aprender tudo de confeitaria. Como essa lição, receitas simples. Coisas que a gente consegue reproduzir em casa. Tudo bem fácil. Tudo bem explicadinho. E tem uma coisa legal que eu estava lendo lá. Que você pode fazer até coisas para você vender, né? Se você quiser aprender uma nova técnica. Aprender a fazer uma coisa diferente. Para você vender e ganhar um dinheirinho. Gente, também vale. Ou na sua casa, seja lá o que for, tá? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo para vocês. E Feliz Páscoa. E até o próximo vídeo. Um beijão. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.